Nós estamos favorecendo a possibilidade da livre negociação, a possibilidade do comprador pedir desconto para o vendedor. Essa iniciativa legaliza essa negociação, protegendo a população, os compradores. O cartão de crédito cobra juros, então o preço da mercadoria é acrescida disso. Então a pessoa tem que ter o direito de optar se quer pagar essas taxas ou não. O incentivo à compra com dinheiro, eu não quero dizer que seja um incentivo à insegurança, mas é uma porta que se abre a mais. Aprovada a matéria contra os votos do senador Agrippina Alexandre e Edson Lobão. Não tem como adivinhar quem é que vai pagar com dinheiro ou cartão de crédito, né? E ele pagando com cartão de crédito a gente tem um custo que na verdade ele é repassado no preço. Então seria vantajoso para as duas partes, a negociação. Quem está pagando com dinheiro na verdade está subsidiando a pessoa que paga um cartão. Se de um lado parece que é bom o desconto, de outro, milhões de consumidores estão preocupados e vão pagar mais caro porque foram obrigados a ter cartões. Há negociação em padarias, em pequenos varejos, em supermercados, em postos de gasolina. Tem alguns segmentos que é muito tranquilo a negociação. E onde não tem? Como vai ser isso? Você com isso pode conseguir redução de custos mais acentuadas. Porque quando você cria essa competição, você pressiona os custos para baixo. Quer dizer, o impacto imediato seria uma redução de custos para o lojista. Mas como existe concorrência, isso acaba se refletindo em preços mais baixos. Se a gente tem uma negociação, uma forma de pagamento diferenciada, os preços acompanhariam. Obrigado. Obrigado.